Vou agora mostrar umas cenas do parque de exposições ou da fazenda demonstrativa Campo Experimental da cooperativa Complem. Aqui dentro, onde nós estamos presenciando a realização da Agrotecnolate. Tecnologia, inovações para melhorar a atividade leitura. Por conseguinte, todas as demais atividades relacionadas ao cooperativismo. O apoio ao associado e seus familiares. E aqui nós podemos verificar então as experiências, os canteiros experimentais, milho, sorgo, girassol, gramíneas, feijão, soja. O que você possa imaginar, né? De experiências e tratamentos tecnológicos para, em seguida, orientar o agricultor o que é melhor na sua atividade. Assim o cooperativismo age, a tecnologia agropecuária e faz com que a agricultura...